Música Minha saudação, espero que estejam aproveitando a quaresma, que tenham descansado o corpo, depois de terem pulado o carnaval, se ninguém nasceu rabo e chifre, está valendo. Chifre até pode muitos terem nascido, mas não chegou a ver. Agora o rabo é outra coisa, cada um cuida do seu. Então, como eu falei para vocês, agora nessa quaresma aqui, é a época boa para nós trabalharmos na nossa esquerda, para a gente fazer os rituais de magia negra. Mas eu quero hoje tomar a palavra e falar assim, com você que tem um objetivo na sua vida, de resolver os teus problemas. Eu quero falar com você que está cansado de bater de porta em porta, que está cansado de ser enganado, que está cansado de fazer pequenos rituais, de acender vela, de trabalhar com mel. Você que está cansado de fazer algumas coisas na sua vida que frustram. frustram, frustram, porque eu sei o quanto é frustrante. Às vezes a pessoa leva em consideração a esperança e a vontade de ter os problemas resolvidos, e chega no dia, chega na hora, nada mudou, nada resolveu. E os tempos vão passando, os dias vão passando, e muitas das vezes vencer o teu objetivo, que seria cada vez estar mais próximo, está cada vez oposto, cada vez mais longe. Então, se você está cansado e quer resolver isso da tua vida de uma vez por todas, me procure, venha até aqui em Caçador, se você não pode, eu vou até aí ou vou fazer uma consulta online. Nesta quaresma, fazer trabalhos calçados, de quatro pés calçado, é o ideal. Se você tem condição de estar fazendo um trabalho calçado, de quatro pés, faça. Faça. Tente fazer um esforço pequeno, um esforcinho aí, mas vamos resolver isso na tua vida. Um trabalho calçado, aí eu estou falando, um trabalho de quatro pés, que eu estou tentando me referir a vocês, é nós usarmos um cabrito, um cabrito. Isso aí, vamos aproveitar essa nossa quaresma e vamos resolver os teus problemas com um cabritinho. Isso é uma coisa bíblica, né? Jesus mandou imolar um cabrito. Então, a força do sangue de um cabrito não se iguala jamais. Você pode matar um caminhão, uma fazenda, uma granja de galinha, mas a força que um cabrito tem, a força de um cabrito, não tem outro que tenha, é um animal mitológico, que traz toda a sua simbologia e que é o AG1, a comida mais pedida pelos Exus, que é o AG1 mais pedido pelas entidades. Então, se você tem uma condição financeira, se você está afim de resolver os seus problemas de uma vez por todas, tem pressa, quer chegar no teu objetivo, vamos trabalhar com um cabritinho. Vamos trabalhar com um cabritinho, calçado, quatro pés aí, para nós resolver isso daí de uma vez. Pare de alongar teu sofrimento, pare de alongar tua esperança, pare de ficar cada vez mais longe do teu objetivo de vencer. Vamos retomar isso daí. Beche teus olhos, faça um exame da tua consciência, veja as perdas que você já teve. O ano mal começou e você já está colecionando perdas. Você já está colecionando derrotas. Coisas que você já podia ter passado no Natal, no Ano Novo resolvido. Agora chegou o carnaval, daqui a pouco nós estamos na quaresma e estamos na Páscoa e acabou o ano de novo e começa tudo de novo. E você cada vez mais longe do teu objetivo. Vem até aqui em Caçador, se você não tem condição, eu vou aí, vamos combinar, vamos fazer uma videochamada e vamos entregar um cabritinho aí para os Exus, para as Pombagiras, para estarem resolvendo esse problema na vida de vocês. Contem comigo, não percam a fé, não percam a esperança. Eu estou aqui para servir a você, apenas a você. Motumbaxé. Diz gerade. Tchau.